Salve na salva verde, Adriano Facts na área E isso aí moçada, ultimamente tenho feito vídeos preto e branco né Porque o Curitiba não ganha mais, enquanto o Curitiba não ganhar Não teremos cores nos meus vídeos Mas pelo menos a camisa verde tem que se sobressair dos vídeos mais hoje Hoje chegamos praticamente ao fundo do poço E hoje nem a camisa verde merece se sobressair dos vídeos Porque elegemos uma chapa pra lá de Amadouro Que achava que administrar o Curitiba, o tamanho do clube, o futebol clube Era como se fosse brincar com os amigos Você faz ali, você faz aqui, você contrata dois jogadorzinhos e bolou E nós temos isso que na verdade não é fácil administrar um clube do tamanho do Curitiba Ney Franco assumiu o Curitiba sei lá um mês atrás, dois, três, sei lá quanto tempo E o Curitiba estava na beira do caos Na beira do caos, numa apiração total E com o Ney Franco, Curitiba acabou de cair para dentro do caos Curitiba ultrapassou a barreira do caos A beira do caos Curitiba acabou de cair no precipício E o precipício é a segunda divisão Agora são exatamente, vamos ver aqui Exatamente que horas são aqui, vamos ver É, 10h58 Até o vídeo eu editar e renderizar deve ser meia noite e pouco Espero que o Ney Franco não seja mais o técnico do Curitiba Futebol Clube E eu não tenho nada contra a pessoa do Ney Franco Que acha que é um cara honrado, um cara humilde, um cara gente fina pra caralho Mas como técnico do futebol, como técnico do Curitiba Ele já está ultrapassado Já veio pro Curitiba ultrapassado pra caralho Nem sei porque a diretoria trouxe ele É óbvio que o elenco foi pessimamente montado O elenco foi muito mal montado Mas isso não significa que o Curitiba não tenha condições de ganhar um joguinho ali Um outro aqui e tal Mas com os técnicos que a gente vem tendo O Curitiba está sendo piorado, mal escalado O Ney Franco entrou hoje Ele não sabe o que ele fez Ninguém sabe, nem ele, nem o cara, sério E está na hora da diretoria do Curitiba Parar de pirar Parar de ser idiota Vir na imprensa Ou então, sei lá, convocar uma torcida ao Conto Pereira e falar Nós admitimos que nós erramos muito, muito Achamos que era brincadeira Achamos que administrar o Curitiba Futebol Clube fosse brincadeira Achamos que era só entrar aqui e começar a tirar dinheiro Diz que meia empresário Tira dinheiro aqui, tira dinheirinho ali, tira dinheirinho aqui, tira dinheirinho ali Mas que a grande maioria dessa chapa já estivesse dentro do Curitiba e já soubesse Da real situação no Curitiba e já ajudaram Eles contribuindo para levar o Curitiba a essa situação péssima em que a gente se encontra E chegar e comentar e admitir e falar Cara, a gente fez uma campanha para ganhar a eleição A gente nem sabia o que a gente estava falando A gente pegou alguém de marketing e falou Cara, vamos prometer, prometer, prometer para ganhar a eleição Agora a gente está aqui e tem que admitir nosso erro e admitir nossa culpa A gente nem sabe o que a gente está fazendo E a situação no Curitiba chegou a tal patamar Que agora é hora de juntar os caquinhos, ter humildade E planejar o ano seguinte Não adianta, não adianta pirar, não adianta trazer um técnico, né, de nome Porque, tipo, isso não serve para porra nenhuma Nem Franco não era o queridinho da torcida Não tocamos o Marquinhos Santos embora O cara que salvou duas vezes a segunda divisão E também estava fazendo um trabalhinho de merda Tocamos ele embora para trazer o Ney Franco, né Não é o cara que montou o time de 2011, não é verdade? Na verdade, não tem torcedor que diz que o time de 2011 só foi bom porque foi o Ney Franco que montou O Marcel Oliveira não fez nada O Marcel Oliveira não fez nada O Ney Franco montou aquele time e jogou na mão do Marcel Oliveira O Marcel Oliveira só fez assim, ó Joga aí, joga aí Qualquer coisa, lembre das instruções do Marcel Oliveira do ano passado E vamos jogando, vamos jogando e nós vamos ganhando 24 partidas seguidas, né É só ver onde está o Marcel Oliveira hoje, né O desempenho dele como técnico do Ney Franco, né Para você ver como foi o Ney Franco que montou aquele time É hora de ser humilde, de recolher os caquinhos De ter humildade e de falar Erramos, cagamos e estamos fodidos Contratar um técnico tipo o Itamar Chuli Claudio Tencati O Edson Borges Que estava, sei lá, que porra de time De recolher, né Tipo, recolher e falar Nação Coxa Branca, cagamos mesmo E tipo, de novo, está nas mãos do torcedor Coxa Branca que arreguia esse clube Porque a gente sumiu e só fizemos merda Mais um, mais uma diretoria que passa, que faz merda, que faz bosta, que faz cagada E derruba o Curitiba para a segunda divisão Está nas mãos do torcedor Coxa Branca que arreguia esse clube E aí, além de toda a fase que a gente se encontra Além de toda a ruindade junta nesse time do Curitiba A gente tem que enfrentar o Santos Com um juiz ladrãozinho Vagabundo, sem vergonha E não foi por isso que a gente perdeu A gente perdeu porque a gente é ruim pra caralho Perdemos porque a gente é ruim pra caralho Mas o juizinho, né Estava todo serelépe, né Tudo bom, tudo bom Com um narrador que eu acho que tipo O narrador de verdade do jogo faltou Escolheram alguém na arquibancada do Santos Ó, tem algum torcedor do Santos pra narrar esse jogo? Porque o cara só faltava da bunda pro Giovani Eu acho que acabou o jogo Ele deve ter ido no vestiário e falado Ah, Giovani, beleza Eu ojei você pra caralho Agora rola aquele grubuzinho Aquele grubuzinho Porra, teve uma hora que os caras anunciaram o público Doze mil pessoas E o narrador comemorou Meu Deus, ótimo público Ótimo público Doze mil pessoas A torcida do Santos Deu, deu, né Sua contribuição Doze mil pessoas Menino Eu tenho vergonha de um público de doze mil torcedores Quando tem jogo com doze mil torcedores Do Clube Pereira Eu tenho vergonha A média do Coxa Esse ano tá Acho que abaixo de doze mil E eu tenho vergonha Acho ridículo Acho uma média de merda E dizer que o Curitiba Não tem jogado bola Que não atrai torcida Vai tomar no cu Seu desculpa pra idiota Porque o torcedor tem que ir O torcedor tem que jogar mais Do que o time que tá dentro de campo O torcedor hoje Joga mais do que o time Que tá dentro de campo A torcida do Curitiba Tá acho que em décimo segundo Na média do torcido O time tá na lanterna Né A torcida do Coxa Se tá na frente do time Do Curitiba Futebol Clube Na frente dessa diretoria E o que nos resta Sabe o que é Abrir as pernas pro Atlético E falar Jogue na nossa casa Já que a gente não apresenta Um bom futebol No alto de tantas golas Vai lá Atlético Quanto você quer Quer pagar quanto Quer pagar quanto Pra jogar no alto de tantas golas Vai lá Jogue Vê se ganha do Grêmio Mostra o futebolzinho Um pouquinho melhor Porque o nosso está Uma merda Uma merda Então é isso galera Cego Não quero nem saber De Ney Franco No Curitiba Nesse domingo Espero que as notícias De domingo seja Ney Franco Ficou no Rio de Janeiro Ficou na puta Que pariu Não é mais técnico Do Coxa Isso aí galera Que foi o Adreno Fax